O que levou você para o terreiro de Umbanda? Olá pessoal, meu nome é Felipe Brasil, eu sou dirigente do templo espiritualista Arwanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E eu fiquei esses dias com uma reflexão, o que me levou para o terreiro de Umbanda? E eu pergunto a vocês, o que levou vocês até o terreiro de Umbanda? Foi o amor, foi a dor, foi a curiosidade? Mas, além disso, o que fez vocês se fixarem no terreiro, lá permanecerem? Mesmo a dor sendo curada, a ferida sendo cicatrizada, a curiosidade passando, o que fez? E aí me vieram algumas lembranças. Eu lembro que muito pequeno, não tinha nem quatro anos ainda, uma das primeiras lembranças lúcidas que eu tenho de estar presente em uma festa de Cós-damião, aquilo me chamava a atenção. E depois, já por volta dos sete anos, quando a Preta Velha Catarina de Angola, a vovó Catarina, me chama para rezar. E ali ela fala que eu sou filho de Oxóssi. Naquele dia, alguma coisa mudou em mim. A partir daquele dia, eu queria estar no terreiro, aquela mística, estar com aquela Preta Velha, observar aquele transe, a incorporação, a desincorporação, o cheiro do cachimbo dela, ela segurar no rosário, enquanto atendia, ela arriscar o ponto. Aquilo me envolveu de tal forma que eu queria estar ali, acompanhando o fenômeno. Eu não entendia direito o que estava se passando, mas aquilo me marcou muito. Tatou a minha alma. A partir dali, eu acompanhava. Caboclo, chegando, boiadeiro, se manifestando. Alguns anos mais tarde, que na minha época criança não acompanhava, a linha de Exu, vendo os Exus. O cheiro do defumador. Foi um cheiro marcante. A gente está em qualquer lugar. A gente sente o cheiro da queima das ervas na defumação. A gente fala num cheiro de defumador, passa por algum quarteirão, tem uma loja de artigos religiosos, a gente sente aquele cheiro. Logo a gente identifica pela memória olfativa. Além disso, eu lembro que a primeira vez que eu escutei um atabaque, eu deveria ter uns 10 anos de idade, a sensação, a vibração, a força que aquele tambor imprimia em mim. Na época eu não era médium, nem sabia o que era ser médium. Não tinha essa consciência ainda na segunda infância. Não tinha noção daquilo. Mas aquilo fazia um sentido. E ali eu queria estar. Ali eu me sentia acalantado num porto seguro. E a Umbanda é isso, na minha visão. A Umbanda é um porto seguro. A Umbanda nos coloca em seu colo, nos acalanta, nos abraça ali com diferentes guias. A fala doce ou a fala dura, diretiva em alguns momentos, a fala que necessitamos ouvir. Essa é a Umbanda. Essa é a Umbanda que me fez inicialmente me apaixonar, depois amar, depois se alinhar ao meu sentido da vida. E eu questiono a vocês, eu me questiono o que fixa vocês na Umbanda. Vocês lembram do que gerou essa liga? Será que não é isso, ainda hoje, que mobiliza vocês? É que nem um relacionamento a dois. O primeiro olhar, o primeiro beijo, o primeiro flerte, o primeiro encontro daquele casal, como foi? Tem pessoas que a gente nunca quer deixar de ter ao nosso lado. E a Umbanda, eu nunca quero deixar de tê-la em minha vida. Eu sou muito mais agraciado do que agracio a religião. Mas essa certeza eu carrego no meu coração. Então, eu deixo essa reflexão no dia de hoje e pergunto a vocês o que levou e o que mantém vocês na Umbanda. A Umbanda está para vocês, mas vocês efetivamente estão para a Umbanda? Então, repensem, avaliem, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e mandem aqui o relato de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.